Infelizmente o tráfico de drogas é um mal que nos assola há muito tempo, em todo lugar, no Brasil inteiro, e Três Lagoas não é diferente, né? A polícia militar está o tempo todo batalhando, correndo atrás e prendendo e desfazendo, e dessa vez mais uma boca de fumo aqui em Três Lagoas foi desfeita pela polícia militar e obviamente com a ajuda da população, porque denúncias anônimas foram que levaram os policiais até esse local. Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira. A polícia militar recebeu informações de que uma residência, um apartamento, ali no Conjunto Habitacional Novo Oeste, no condomínio Tucano, estaria servindo como ponto de venda de entorpecentes. Durante a fiscalização de rotina, os policiais conseguiram encontrar o autor suspeito de estar vendendo os entorpecentes na região, que foi submetido uma abordagem e revista pessoal. Durante a revista, com o homem foi encontrado algumas trouxinhas de maconha. Na residência do suspeito, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas. Um tablete de maconha pesando 1,1 kg, 44 trouxinhas de maconha, 6 trouxinhas de cocaína. Ainda foram encontrados apetrechos para utilização e fracionamento da droga. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e preso pelo crime de tráfico de drogas. A polícia militar ressalta que ocorrências como essas só são possíveis com a ajuda da população, que denuncia de forma anônima para o telefone 90, denunciando pessoas que estejam vendendo entorpecentes nas redondezas aonde mora. Por isso, a polícia ressalta a colaboração da população para auxiliar no combate a esses pontos.